Tem que estar bonito, tem que dar cor ao espírito Tem que saravar e dizer poemas Seja assim moreno, porque há desde pequeno Um lugar sem estar nessa cantilena Sonhos e sonhos de lata Nós merecemos os beijos pro lado dos garros amassados Olho na lua de barro, não ache que soma É sonho, pirata, pulado no amassado Basta ouvir violão Ele estrada para andar Basta ouvir down, down Bebando é papapá Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Preguiçar a vaca e dizer poema, seja-se moreno, porque há desde pequeno um lugar sem estar nessa cantilena. Sonhos e sonhos de lata, nós merecemos os beijos do lado dos carros amassados. Olhos na lua de barro, não achem que sombra é sonho, pirata, lula, lula, maçã. Basta ver violão, ter estrada para andar, bota-se unida, perda-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Música Música Música